E aí gurises, estamos com o carro vazio, tô com uma cara de derrota que olha, meu Deus do céu, parece que um trem passou por cima de mim, você tá doido, tô só esperando a localização do endereço da coleta, carregar pra meia verde, pelo menos é levezinho, o frete é um pouquinho pior, mas é levezinho Fazer uma coleta, tem que ver onde é que é essa coleta ainda, só por Deus, eu odeio fazer coleta, tá doido, eu também mandei mensagem pro Augusto pra ver, e esperar, né, você tá doido, bom que hoje é quinta, amanhã é sexta, vocês estaremos em casa, ai ai ai, vamos dar É, é, não sei se não encavalou a mola de novo, ó, tá muito de ponta, viu, vê se tá atravessado, quero, quero ver se não encavalou a mola, quero ficar louco, ali ó, meu Deus do céu, isso aqui tá me deixando louco, 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 louco Encavalou até esse aqui, ó, é um curisco, né, cara, ai ai ai, só por Deus, né, porque jamais se levante desse truque de uma vez, porque já é, não aguenta mais, não encavalar a mola O pior é que esse aqui não tem nenhum lugar bom pra desencavalar, é um cão, né Esse aqui, sei lá o que que eu vou fazer, vou dormir É, meus amigos, a coletinha tá feita Agora estamos aí, se jogando pro Guarulhos As mola desencavalou sozinha também Na hora que eu entrei lá na empresa, lá No degrauzinho lá, ela voltou pro lugar A sorte, né Não precisou Sofrer tanto pra mar Aí agora eu tenho aí, puxando fila desse cão aqui desse São Paulo, meu Deus do céu Quase que eu fui pelo Rodoanel, mas ia dar uma volta muito grande Ia dar uns 40km, mas Aí o mar se ia me matar, né Tô indo aqui por dentro de São Paulo Pegar essa linha, maluco Aí eu vou até o final Valor, meu Deus, né Tá calor, tá? 36 graus Cê tá doido, cara Só queria chegar rápido lá no Guarulhos Pra dormir um soninho, cara Cê tá doido Na verdade eu queria uma coca bem zelada agora Cairia bem Tão quente que tá o celular, velho Parece que vai explodir Meu Deus E aí, jovem, libera, por favor Meu Deus, esse pé de breque não tem o que fazer, cara Tu é, velho E eu queria ir pelo Avenida dos Estados aí, no Direto Eu ia chegar lá só amanhã em Guarulhos Tu é, velho Vamo, 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 ó Aí, ó, meus amigos Depois de muito trânsito E estresse E espera E sinaleiro Meu Deus do céu Cheguemos de novo No Guarulhos Cê tá doido Vamo encostar ali agora Na Via Verde Esse palhaço aí, de certo, eu acho que tá de carreta, né Vamo encostar ali é uma pena, né Quem vai dormir tá aqui, jovem Só conseguir, né Tá calor Só de caminhão é que tá na sombrinha, né Todo mundo estaciona aqui, ó Esse vim caminhão de lá pra cá e ó, tranca tudo Cê tá doido E aí, tá aqui Toma besteira Meu Deus do céu É a minha hora que eu vou começar a engordar Aí, lascou-se tudo É, é, é É, pra cá, tá Ó, o PUC, ó Ó, até que o celular é tudo, PUC Conete Nossa, minha ré tá uma Pra engatar aqui, ó Tem que levar pra regular a salavanta de novo Enguará, Vitão Não, não é bom isso aqui Ah, bem melhor, foco Maranhão já abriu o portão, já Gostadeira aí, lá Que greminha boa pro cara Jogar um futebol, né Dar uma bolinha E ela tava ali no No MC Donais Comendo um leite Sobrou um, ó Não sei por que que eu peço dois Se eu não dou conta O bom é que daí Só dar pra madrugada Se der fome de madrugada É uma pena, né Só devorar Se o carro tá aí Carregadinho Livezinho Dá uns três Três mil quilos Por aí, três e meio O ruim de sair agora É porque todo mundo sai agora E daí O cara pega a fila já, né Tá vendo a marginal Se desgrama O bom o cara sair um dez minutos antes Um 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 dez minutos depois Por aí Quinze minutos depois E daí o cara não pega a tranqueira Putz graça E daí o cara não pega a tranqueira Não é mais não Não é pena Ontem eu comprei o paeirinho de maracujá Que eu nunca mais tinha comprado Eu também nem esse Nem esse Vem quantos? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze Onze paeiras Deixa aqui guardadinho Você tá doido Dois, quatro, seis, oito, dez, oito, dez, oito Dois, quatro, seis, oito, dez, oito, dez, onze